Aí galera, esse visual aqui ó, você tem uma aquaponia com a bancada cheia de hortaliças, caixa d'água funcionando 100%, com a cama de cultivo, topzira de alface, e aí você vem com uma alimentaçãozinha e joga aqui assim ó, será que isso aqui é satisfatório ou não? Olha aí que legal! Pelo amor de Deus, isso é coisa linda, não é? Olha só, oxigenação 100%, bombeamento econômico, e aí nós colocamos aí ó, uma raçãozinha, isso é maravilhoso, não é? Satisfação de você ter uma aquaponia em casa, é isso aí ó, qualidade de projeto, qualidade de trabalho, faz toda a diferença. Um abraço, fica com Deus, tamo junto! É isso aí, curte aí meu! Equipe do Cabeção do Paraná em todas as redes sociais aí, todas as plataformas, beleza? Abraço!